Salve, salve amigos da Criptomoeda, Joe Cripto na voz, editor do canal The Cripto News, vamos com mais um conteúdo nota mil, vamos falar aqui nesse momento do BabyFlock, mais um projeto que conseguiu sair em benefício em relação a essa doideira toda que aconteceu nesse mês de fevereiro. Primeiramente, inscreva-se no canal, torne-se membro, siga nas redes sociais, beleza? Muito obrigado você, meu amigo ouvinte, né? Vamos lá, BabyFlock, aqui uma matéria extremamente preparada para esse BabyFlock, né? É um projeto que, na minha opinião, é aquele scan que está aí se aproveitando, né? Ele já era um projeto criado, né? Ele está aí se aproveitando em cima de um hype, ou seja, não era um projeto movimentudo, né? Esse é o gráfico dele, ele não tinha planejamento de movimento, de repente ele deu essa plena ressuscitada depois que o Alan Musk deu essa graça, né? Ele tinha algumas coisas aí em evidência, mas olha só ele usando disso, tem até uma imagem aqui do cachorro, o Flock, quando era pequeno, né? Ele era pequeno aqui, aqui, ó, uma publicação, ó, meu Shiba Inu vai ter o nome de Flock, né? Não é aqui que está escrito aqui? Isso aqui, isso aqui, dia 25 de junho de 2021, lembrando que nesse processo aí, dia 1º de junho, o BabyDodge foi elaborado, né? Tá aqui, ele era pequenininho, hoje ele está enorme, tá? E é isso, né? Esse BabyFlock aparecendo por aí, se encostando nas devidas imagens que o Alan Musk vai apresentando, e de certa forma acaba dando certo, acaba pregando proporção. E foi isso, já era um projeto morto, que não tinha nenhuma atividade, né? A atividade aqui, você pode ver, ó, estacionado aqui, ó, teve uma vez que estacionou em apenas 4 dólares, 4,75 dólares de volume movimentado, né? Teve outro dia que estacionou aqui em 0,20 de volume, tá? Teve dias aí que quase se viu parado, de repente fez longas movimentações por causa dessa imagem. Então, vamos ver aqui a informação como um todo, para ver o que está acontecendo, o jeito que está sendo apresentado. Está falando que é nova moeda meme, já está errando aqui porque não é nova moeda meme, tá? Relativamente, a nova moeda meme, né? Então, não é, não pode ser considerado uma nova moeda meme, já que em 2021 ela já estava criada, tá? E é isso, né? Os comícios da moeda meme agora são uma ocorrência muito comum no ecossistema aí da moeda digital, né? No BEP20. Bom, embora existam dezenas de novas moedas, enfim, está considerando uma nova, mas por isso que é bom a gente rebater aqui, ficar de olho, porque não tem nada de novo aqui, tá? Tem que estar rigoroso em cima aí, para mostrar que o negócio não é novo, né? Bom, há uma reversão eminente para o Baby Flock, continua sendo uma tendência natural para o Baby Flock assumir alguma forma de correção no futuro, se baseando nos princípios básicos subjacentes de valorização em perdas, né? Usa aqui umas palavrazinhas para tentar dizer como que anda o momento de Baby Flock, né? Ainda está falando aí Solana, aquela coisa toda, outra rapaziada, né? Bom, o Bunk emergiu como o primeiro ganhador nas primeiras semanas do ano, mas eventualmente irregular de queima de Token, fez com que perdesse o seu hype, comparou ao Bunk, né? Bom, não é uma nova moeda, é uma moeda aproveitadora que surgiu aí, de repente, através de um hype de um cachorro Elon Musk, até porque muitas moedas surgiram assim, inclusive o próprio Flock Nu, mas o Flock conseguiu se adaptar para um projeto sério. Esse não, ficou morto esperando outra graça e vai voltar a ser morto para esperar outra graça futuramente. Bora lá, responder alguns comentários aqui, né? E vamos que vamos, muita notícia aí, fiquem de olho aí no canal da Cripto News. Forever, um abraço, tá? Um abraço para Michel querendo o vídeo migrando a cores, né? Tem a migração lá, o link, né? No vídeo eu já falo como você já pode migrar. E o cara, ele quer um vídeo migrando em tempo real só para ele. Isso é inacreditável. Bora lá, um abraço aqui para o amigo de fora, falando do Red Luna, né? Um projeto aí, altamente perigoso, se jogar nesses projetos, que é uma cópia de um outro projeto, basicamente. Um abraço aqui para o José, né? Um abraço para o Mário Serra. Tamo junto, um abraço para o Felipe também. E é isso, seu comentário é sempre bem-vindo. Até o próximo vídeo, tamo junto a nós, um abraço. Fui! E aí E aí